O Whindersson Nunes é considerado um verdadeiro fenômeno no YouTube. Os números marcados por este comediante são escandalosos. Para se ter uma ideia, no ano de 2016,whindersson Nunes se tornou o canal brasileiro com mais inscritos no YouTube. No entanto, atualmente essa marca foi quebrada pelo canal Kondizila, conhecido pela produção do gênero funk. Ainda assim, Nunes tem uma audiência de mais de 28 milhões de inscritos. Mais um outro lado do paraíso. Renato quer tomar mais para si, Gael rouba a sopia, Cid Esculacha sogra e decide partir o Whindersson Nunes. Chega ao programa Intervenção cheio de novidades. Ele falou com exclusividade sobre suas paródias de sucesso, como cria suas ideias malucas e divertidas. E conta cada curiosidade, que você irá adorar. Por exemplo, a pior mentira que inventarão do comediante, foi justamente a sua morte. Neste domingo, 06 de maio, Whindersson Nunes resolveu movimentar sua conta no Twitter ao se pronunciar sobre uma crítica que teriam feito direcionada a modelo Flavia Pavanelli, namorada do funqueiro Kevin. O assunto, no entanto, acabou rendendo bastante e gerou muitos comentários. Até tentam se unir, mas não perdem a oportunidade de criticar umas às outras, disparou o comediante. Após isso, os internautas começaram a elogiar a atitude do youtuber, afirmando que o marido de Luisa Sonsa, com quem se casou no mês de fevereiro, estava dando uma verdadeira aula de feminismo. Mas filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, rezo faz tatuagem em homenagem ao pai, que venceu a luta contra o câncer após ser criticado por sua atitude, Whindersson tentou se explicar e teceu diversos elogios para sua esposa. Eu era um cara da igreja, TBM e era preconceituoso, hoje eu ainda amo Deus, a igreja destruiu meus preconceitos, me sinto melhor. Eu não sou feminista, nem posso, mas aprendi algumas coisas com o feminismo, iniciou o humorista. Eis, eu não entendia, porque minha mulher ficava tão puta de raiva, quando ela pedia a conta no restaurante, e o garçom sempre entregava pra mim. Depois eu pensei, mas é verdade, se ela pede, porque entregam a mim um ponto de interrogação, e conversando com ela eu entendi, porque ela ficava mal com a situação. Conversando com ela eu pude compreender uma coisa que pra mim era normal, ponto eu gosto das coisas, que minha mulher me ensina, meus filhos vão crescer mais educados, e entendendo sobre as coisas, finalizou Whindersson Nunes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho